Caro é transmissão Transformar-se num arremeto de si próprio A ponto de nem se reconhecer mais Hoje eu tenho 130 anos Isso não estava nos meus planos Você sabe, a desordem é tenaz Tantos laços, tantas amarras Os controles, pretensões Nada adianta se o vento não soprar Esse vento sob minhas asas Eu não mando mais em nada Sei que é alto, mas eu vou pular O que todos vão dizer E aonde vão chegar Nem os olhos podem ver O que todos vão dizer E aonde vão chegar Nem os olhos podem ver E aonde vão chegar E aonde vão chegar E aonde vão chegar Decidido eu não volto pra casa O lar é o corpo e todas as palavras Que é a vontade conseguir pensar Segue o vento sob minhas asas Eu não mando mais em nada Sei que é alto, mas eu vou pular O que todos vão dizer O que todos vão dizer E aonde vão chegar Nem os olhos podem ver O que todos vão dizer O que todos vão dizer E aonde vão chegar Nem os olhos podem ver O que todos vão estar E aonde vão chegar Nem more Claro Legenda Adriana Zanotto